Olá, os consumidores da SER, Companhia Energética de Roraima, dispõe de mais um canal de atendimento. A ouvidoria da empresa implantou o novo sistema eletrônico, onde o usuário pode registrar a demanda, reclamação ou sugestão e acompanhar o andamento via internet. O sistema está disponível no link da ouvidoria no site ser.rr.gov.br, mas se preferir, o consumidor pode se dirigir à sede da empresa em Boa Vista, no endereço Avenida Castelo Branco, número 1163, no bairro Calungá. O horário de atendimento da ouvidoria é das 8 às 18 horas, sem intervalo para o almoço. Helena Leocádio, para o Giro de Notícias. Helena Leocádio, para o Giro de Notícias.